Estamos na Nippon Bonsai para o evento Sábado é dia de bonsai Esse evento acontece todo sábado E hoje a gente fez um encerramento Porque muitas vezes não conseguimos agendar as datas Para o mês 11, mês 12, fica complicado Todo mundo acaba viajando, está de férias E a gente não consegue Você que é da região e quer vir aprender sobre bonsai Todo sábado tem um espaço aberto A loja fica aberta das 9 da manhã às 13 horas Se você quiser vir aqui aprender mais sobre bonsai E é da região, vem também Obrigado E aí 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 Outra planta que eu gosto muito É desse Juniper aqui E aí 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 Se liga nessa planta que eu achei aqui diferente olha aqui olha aqui Presta atenção Complementar ela com uma pedra aqui Super pitanga Eu gosto muito dessa árvore aqui Juniperus Hents Tchau! 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 eu gostaria de agradecer o João da Nippon que me ajudou a transplantar o Shinpako e a Caliandra em alguns momentos que eu não conseguia colocar força ele vinha e me ajudava João muito obrigado obrigado Will e a galera que tava no evento da exposição e da confraternização que a gente fez ali a me ajudou nesse transplante vou mostrar um pouquinho agora para vocês do trabalho realizado nessas duas plantas temos muitos detalhes a melhorar ainda mas com esse vaso aqui a gente chegou mais longe no cultivo né deu uma proporção maior para planta vai ficar bem legal vai dar uma segurada nesse crescimento é uma planta que tem um vigor muito alto então é bem interessante tá dando uma reduzida nesse vaso trazer um pouquinho mais de qualidade para esses patamares aqui a Caliandra também um vasinho chinês bem pequeno tem alguns detalhes ainda para fazer de poda que eu vou fazer com mais cuidado depois tem alguns patamares que falta fazer um ajuste final por exemplo esse aqui né tem que retornar para mais de trás ali para ganhar conicidade e ajustar um pouquinho é um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo